Olá, meus amores! Bem-vindo aqui ao Da Aldeia, restaurante em Alphaville, no Alpha Square Mall. E o melhor bistrô da região, aqui, pra você! E aqui você pode tudo, inclusive tomar seu chopp geladíssimo, no nosso Happy Hour. E com muitas opções de drinks autorais e premiados. Delicioso! E você pode pedir pelo iFood. Seja feliz! Seja da Aldeia Alphaville!